Fala meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Hoje você vai aprender a como que você pode acumular milhas utilizando Uber. É isso mesmo. Então se você utiliza Uber daquela forma tradicional, vai no aplicativo, coloca um cartão de crédito e usa lá, compra crédito com seu cartão, ou então até usa normal, coloca o cartão de crédito e fica ali esperando você fazer a corrida para depois pagar. Saiba que existe uma maneira de você fazer isso de forma antecipada e ganhar milhas com essas compras. Então se você já ali usa Uber de forma rotineira, de forma mensal, eu conheço pessoas que utilizam Uber de forma mensal, não tem carro e precisam realmente de Uber. Essa aqui é uma excelente maneira para que você possa acumular milhas, você pode transformar esses seus gastos em milhas. a gente aqui atualmente utiliza mais em viagens, né? Quando a gente vai viajar a outros estados que é possível viajar ou também que é favorável que se utilize Uber naquele local, a gente faz essa estratégia aqui, tá? E eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer também, beleza? Então vou compartilhar aqui minha tela com você para a gente já começar aqui a fazer essa parada, beleza? Entrou aqui no site da Smiles, tá? Smiles.com.br, você vai ganhar milhas na Smiles, certo? Aqui não tem segredo nenhum, tá bom? Você vem aqui, ó, mais Uber, clicou em Uber, já vai aparecer as opções de você adquirir créditos no Uber ganhando milhas. E já te adianto que se você for clube Smiles, você ganha uma maior quantidade. Vamos ver aqui, tá? Perceba que ele já vem pré-configurado para você utilizar as suas milhas para comprar crédito Uber, mas não é isso que a gente quer. A gente quer o quê? ganhar milhas. Então vou clicar aqui, ganhar milhas, tá? E aqui vai aparecer certinho a quantidade do que você vai comprar ou da quantidade e da quantidade que você vai ganhar suas milhas, tá bom? Aqui já tem valores pré-configurados, né? R$50, R$80, R$120, mas você pode colocar aqui qualquer valor e ali já vai aparecer a quantidade correspondente. Por exemplo, vamos colocar ali o máximo, né? R$400,00. Se eu comprar R$400,00 em crédito no Uber, eu vou ganhar 1.200 milhas e miles. Então assim, eu conheço pessoas que gastam mil reais por mês de Uber e não sabem isso aqui. Então imagina, a pessoa ali durante um ano acumulando milhas do jeito certo, né? Então dependendo do local, poderia inclusive ganhar uma passagem de graça, por exemplo, né? Então depende muito também do que ela vai encontrar. A gente já encontrou trechos das miles por 10 mil milhas, 7 mil milhas, enfim. Então isso depende também de um outro processo de pesquisa, mas sim, essa aqui é uma forma muito inteligente de você transformar os gastos do Uber em milhas aéreas para você viajar futuramente, tá? Então eu vou fazer aqui um valor simbólico, vou fazer aqui esse que já está aqui de R$50,00 somente para você ver como que funciona essa questão de comprar milhas, comprar crédito no Uber e ganhar milhas, tá? Vou clicar em comprar. Aqui, gente, é uma compra como qualquer outra, tá? Mas vou mostrar para você o passo a passo, porque depois tem outra questão que eu preciso também mostrar como que você pode fazer para pegar o crédito e colocar lá no seu saldo no Uber, certo? Vem aqui o resumo do pedido, beleza. Colocar o cartão de crédito. Agora aqui eu vou colocar meu cartão de crédito, né? Número do cartão, nome impresso, esses dados que você já sabe. Vou pagar a vista, a única opção é a vista. E aí depois eu vou colocar não sou robô, concordo e confirmar, tá? Então aqui eu vou fazer, vou só dar um pausa aqui nessa gravação. E aí, logo em seguida, você vai ver quais serão os próximos passos para você pegar o crédito que você comprou e adicionar lá no Uber, beleza? Certo, após confirmar a compra, né? Já vem aqui dizendo o que você adquiriu, você adquiriu 50 reais, né? No caso do meu exemplo, e eu vou acumular 150 milhas. E aqui ele vem dizendo que o código promocional e as instruções de uso serão enviadas para o seu e-mail, né? No caso, esse aqui é o meu e-mail cadastrado. Então em até 72 horas eu vou receber esse e-mail aqui. Certo, agora eu recebi aqui no meu e-mail o código do Uber, né? Confirmando tudo aquilo que eu fiz lá, tá? E eles me dão o código. E agora eu pego esse código, eu vou copiar, certo? Vou abrir aqui o aplicativo do Uber. Venho em conta, aqui embaixo no bolanquinho, pagamento, adicionar saldo, gift card e colo o meu código. Colei, adicionar. Pronto. O crédito já foi adicionado aqui na minha conta do Uber. Veja, vai atualizar. Pronto. Já tenho aqui 50 reais de crédito. E vou ganhar as milhas referente àquela compra que eu fiz lá na Smile. Beleza, galera? Pois é isso. É só isso, tá? Você faz do jeito certo e você pode acumular milhas todas as vezes que você for pagar o seu Uber. Só que você faz de forma inteligente, de forma antecipada. Então se você já tem ali uma previsão de que você gasta o Uber, você pode utilizar isso aqui, tá? A validade dos seus créditos é por um ano. Você pode utilizar ali durante um ano, tá? Então é muito legal essa forma de você acumular milhas, tá? Como eu falei, tem gente que usa ali Uber durante o mês todo. Gente que eu conheço que gasta mil reais com Uber, tá? Mas se fizesse isso aqui, ia ganhar muitas milhas, né? E essas milhas lá na frente se tornam passagens aéreas, tá? Então, muito obrigado. Essa é a aula de hoje. Então, vamos que vamos, vamos pra cima. Conte comigo. Se tiver alguma dúvida, manda no comentário aqui embaixo que eu tiro a sua dúvida. Que eu vou comentar e vou deixar pra você tudo bem mais claro, tá bom? Grande abraço aí. Valeu. Até a próxima.